Quando eu chorei E as lágrimas caíram O coração pesado se tornou Fiquei ali sozinho no silêncio Jesus chegou E então me abraçou O seu amor Levou-me até às montanhas Me fez voar Planando pelo mar Foi ali No alto dos Seus ombros Que eu aprendi Sou forte Para lutar No mundo aqui A luta continua E são corações Cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu fecho os olhos Eu posso ver O céu a me esperar O seu amor Levou-me até às montanhas Me fez voar Planando pelo mar E foi ali No alto dos Seus ombros Que eu aprendi Sou forte Para lutar O seu amor Levou-me até às montanhas Me fez voar Planando pelo mar E foi ali E foi ali No alto dos Seus ombros Que eu aprendi Sou forte Para lutar Que eu aprendi Sou forte Para lutar Andes E foi ali E foi ali Cont Dans lasting